Música Bem vindos a mais um Jogado Presto E no programa de hoje vamos falar sobre o segundo encadernado da Viúva Negra pós-Guerras Secretas Que foi lançado agora em setembro pela Panini E a continuação do mesmo encadernado que ela lançou acho que lá pra março ou abril E eu já fiz um vídeo aqui no canal no início do ano O roteiro é do Mark Waid com o Chris Sam Eles dividem o roteiro O Chris Sam também faz a arte E a gente tem as cores do Matthew Wilson Essa é a segunda parte Assim, quem assistiu o vídeo anterior Viu que eu fiquei meio em cima do muro Eu gostei de algumas coisas da arte e do roteiro Mas em alguns momentos a história acaba derrapando Principalmente em relação ao vilão principal Bem, nas seis primeiras edições que foram publicadas no volume 1 A Viúva Negra tinha saído da SHIELD Ela começou a roubar alguns segredos Porque ela estava sendo chantageada por um vilão X Que apareceu naquela revista E aí no final da revista Ela acaba se aliando a esse vilão Que é o Leão Choroso O Leão Choroso sabia coisas sobre o passado da Natasha Romanov Questões do passado dela Quando ela estava sendo treinada naquele orfanato Na União Soviética Que lembra um pouco até a vovó bondade da DC E aqui a gente tem essa continuação Com a Natasha junto com o Leão Choroso Que no fim se revelou sendo um telepata Era o telepata e seu primo Mega Fortão Que era o principal que aparecia E aí os dois juntos eles tentam destruir O que sobrou desse orfanato Que ainda existe No meio da edição a gente ainda tem uma participação especial Do Soldado Invernal Aqui nessa imagem Tem um A aparição do Nick Fury Do atual Nick Fury Que ele está na Lua desde o Pecado Original Não lembro de ter visto ele desde o Pecado Original E essa aqui é a O formato dele Atual Andando na Lua com esses mantos E com esse Neon Saindo da roupa E ele basicamente não fala Não fala nada Ele deixa as pessoas Brotarem Brotar as coisas na mente das pessoas Então como eu disse O roteiro dessa segunda Eu achei um pouquinho mais interessante Que da primeira Porque não estava me convencendo O lance da chantagem Os dois primos juntos O lance da chantagem No primeiro volume Nesse segundo você embarca Numa história não tão Intrincada E complexa Mas pelo menos uma história de aventura Um pouco mais interessante Ela não tem A arte está bem legal E o Chris Sam Ele não Ele não se perde Num Num certo exagero Que ele fez Na edição passada Sabe Em algumas edições Ele queria Fazer experimenta Experimenta Experimentalismos Exagerados Que não ajudavam Na narrativa Eles simplesmente Estavam lá Porque estavam lá As vezes eles eram Até redundantes Em Em aparecer Diversas vezes Uma mesma O mesmo tipo de cena Aqui tem umas cenas de batalha Bem legais Umas cenas de luta Sempre nesse Nesse alto contraste Do Matthew Wilson Que dá um clima mais Um clima quase No ar Embora não tem nada a ver Com a narrativa no ar Mas dá esse clima Meio escuro Pra Pra história Momentos mais silenciosos Uma arte um pouco mais crua Ou então Essas experimentações Que são Que ficam bem interessantes Esses reflexos Da memória Da Da Natasha Na água Que basicamente A gente tem uma arte Bastante fluida Bastante dinâmica Com cenas de ação Que você Que faz o leitor Imergir na história Mas ao mesmo tempo A arte Em alguns momentos Ela é tão legal Que Essa fluidez Ela meio que fala Não, para um pouquinho Dá uma Apreciada Nos desenhos Na batalha Nesse Nessa briga Que você Que eu estou mostrando um pouco Nessas artes Eu acho que a pior parte O pior momento Da revista Na verdade São as viradas de roteiro Elas são muito Abruptas E E meio que ela Ela ocorre tão rápido Que não se construiu Uma Narrativamente Você não teve uma construção Muito boa Para ela causar impacto Ela simplesmente Era uma coisa De repente vira outra Um personagem que está aqui De repente não está mais Sem uma carga dramática Muito grande O que deu para entender É que a revista Ela foi Ela ia ser cancelada Devido ao que está ocorrendo O que ocorreu agora Naquela saga Império Secreto Na Marvel Que deve chegar aqui Só ano que vem Deve Vai chegar aqui Só ano que vem E Tem uns eventos Específicos da saga Que obrigaram a A revista a ser cancelada Então para a revista A revista tinha que terminar Então Os dois loteiristas Tiveram que correr Com a história Comendo alguns Alguns desenvolvimentos Que eles estavam dando E Falando Ah beleza Então você Vamos tirar você daqui Vamos tirar você daqui A gente resolve isso aqui De uma forma Completamente rápida Fez Bastante mal Para a trama No fim É uma história de ação Divertidinha Uma arte Até interessante Nessas Nessas narrativas Nessa narrativa De luta Principalmente Nessa narrativa de ação Mas A questão do roteiro Se no primeiro Eu achei que Os artistas Exageraram Num experimentalismo Que não servia a trama Agora A necessidade De correr Com a Com a história Acabou prejudicando O desenvolvimento Da própria história Então É uma história Mediana Mas Para quem gosta Da Viúva Negra Até porque Não tem tanta Tanta Revista Da Da personagem Acho que Vale Vale a pena Se estiver Sobrando dinheiro Vale a pena Vale a pena Ir atrás Principalmente Para ver Algumas Algumas coisas Eu não quero mostrar Mas algumas coisas Do passado Algumas ligações Do passado Da personagem Que vai lembrar Até Aquele Não sei quem assistiu Agente Carter Mas O seriado Agente Carter Mostra um pouco Do passado Das Meninas Que seriam treinadas Para se tornarem Viúvas Negras Que seria O mesmo local Onde a Viúva Negra Foi treinada Muitos anos depois Por causa Dessa cronologia Esse acerto Cronológico Que o universo Cinematográfico Da Margo Tem que fazer Mas enfim É isso É uma referência Se vocês gostam Da personagem Querem saber Um pouquinho mais Sobre ela Não é a melhor História dela Mas ela Ajuda Ela serve Ela cumpre A função De divertir Vou ficando por aqui E espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Da Viúva Negra Dessa fase Entre guerras secretas E império secreto É tudo secreto Na Marvel A gente já sabe E comentem aqui A gente vai conversando E até o próximo vídeo Bons quadrinhos